Então, temos aqui um polinómio e estou curiosa de saber qual é o resto se dividir este polinómio por x-2. É possível fazer isso. É possível descobrir isso algebricamente através do algoritmo da divisão. Mas vou dar-vos uma pista. É muito mais simples e muito menos intensivo e ocupa muito menos espaço em papel se usarmos o teorema do resto. E se isto vos é estranho, há outros vídeos que abordam este assunto. Mas por que não ir por aqui e considerar o teorema do resto para resolver este exercício? Muito bem. Então agora vamos trabalhar nisto juntos. O teorema do resto diz-nos que ao ter um polinómio P de x, se o dividirmos por x menos a, o resto será apenas igual a P de a. Isto vai ser apenas igual a P de a. Portanto, neste caso, o nosso P de x é este. E qual é o valor de a? Bem, o nosso a vai ser 2 mais 2. Lembrem-se, é x menos a. Então, deixem-me fazer isto. O valor de a é igual a mais 2. Então, para descobrir o resto, só temos de calcular P de 2. Então, vamos fazer isso. Neste caso, o resto vai ser igual a P de 2, que é igual a... Então, vamos ver. Vai ser... Vou fazer isto tudo em magenta. Menos 3 vezes 8. Menos... Vamos ver. Menos 4 vezes mais 4. Mais 20. Menos 7. Então, isto é menos 24 menos 16 mais 20 menos 7. E agora vamos ver. Menos 24 menos 16 é menos 40. Acho que consigo fazer tudo de seguida. Então, menos 40 mais 20 é menos 20. E menos 7 é menos 27. E isto foi bastante simples, porque se tentássemos fazer isto sem o teorema do resto, teríamos que fazer o algoritmo da divisão, que tem imensos passos. Se o tivéssemos feito assim, através do algoritmo da divisão, teríamos, inclusive, obtido o quociente, que não é necessário aqui para esta questão. Então, recordando, se fizéssemos pelo algoritmo da divisão, teríamos o nosso polinómio, P de x, e depois dividíamos por x menos a. Acabaríamos por obter o quociente, aqui, Q de x, e chegaríamos a ambos através de muitos passos matemáticos. Provavelmente, nem caberia aqui na página. E, por fim, teríamos chegado a um ponto onde teríamos uma expressão com um grão inferior ao grau desta expressão. teria que ser um termo independente, uma constante, porque aqui a expressão é de primeiro grau. Por isso, esta aqui teria de ser de grau zero e teríamos, finalmente, chegado ao valor de menos 27. Mas este caminho é muito, muito, muito mais fácil a comparar com ter que passar por todos estes passos matemáticos. Por isso, espero que tenham gostado.